509, bom dia, pode seguir em manual até a TF2, ao chegar você aguarda comunicação com o CCO antes de prosseguir, QSL. 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 Tchau, tchau. 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 Próxima estação, Lago 13, desembarque pelo lado direito do trem. Exit train from doors on light. Exit train from doors on light. Exit train from doors on light. Exit set tent at a Bedlam. Sermão! Vamos lá. Vamos lá. Próxima estação, Adolfo Pinheiro. Desembarque pelo lado direito do trem. Exit train from doors on right. Próxima estação, Adolfo Pinheiro. 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 Adolfo Pinheiro. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exit train from doors on left. Exit train from doors on left. Próxima estação, Adolfo Pinheiro. 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 Tchau, tchau. 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 Próxima estação. Next Station. Campo Belo. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exit train from doors on left. Zeme blush. Mais um. Death. Mais um. Mais um. Mais um. Maisizing Welle conceived. À Oortin. À Oortin. À Oortin. À Oortin. À Oortin. Tchau, tchau. 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 Próxima estação. Next station. AACD servidor. Desembarque pelo lado direito do trem. Exit train from doors on right. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.